Ó, então eu já juntei 160 moedas aqui totalmente de graça e quando eu completar mil é só eu vir aqui nesse cartão e fazer o saque diretamente pelo Pix. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje pra mais um vídeo de um jogo que tá pagando no Pix com o saque liberado, é o Gallop Party. Galera, esse game aqui é no estilo Fall Guys, então você vai controlar esses bichinhos, vai sair correndo com eles, passando as fases e ganhando as moedinhas. Essas moedas você consegue fazer o saque, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todo o passo a passo pra você jogar e ganhar com o game, além disso vai ter sorteio pra vocês, então se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Pra começar a jogar você entra no link aí no primeiro comentário fixado, vai abrir essa telinha aqui e você faz o download do jogo, você pode rodar ele tanto no celular quanto no emulador também, tá? Então a primeira coisa que você precisa saber, o que você ganha de recompensa aqui, você ganha diamantes, esses diamantes você consegue liberar algumas coisas aqui dentro do game e vai ter uma função que você troca os diamantes pela moedinha de ouro, só que ainda não tá disponível, tá? E você tem as moedinhas de ouro que é a que você junta pra sacar, beleza? Você precisa de no mínimo mil moedinhas de ouro pra fazer o saque, eu já tô com 160 que eu ganhei jogando, galera. E daí pra fazer o saque você vem aqui nesse cartãozinho e aqui mostra que o saque mínimo é de mil moedas. E eles falam aqui que a cada 10 pontos você vai conseguir 1 real, então mil moedas dá 100 reais, tá? Então saque mínimo de 100 reais direto pelo Pix por CPF, a chave tem que ser o CPF, senão não dá pra fazer o saque. Então a primeira coisa que você vai fazer quando começar o game é vir aqui, ó, clica nesse botão onde tá escrito aqui competitivos e você vai ter aqui várias opções de jogo que você pode fazer. Tem modo casual, modo clássico, modo torneio e esse de 2 players que você pode jogar com um amigo, tá? O que eu recomendo você fazer? Entra em campeonato, vem nesse daqui de novatos e começa a jogar ele. Aqui funciona por round, você começa lá no round 1, eu já tô no round 5 daqui, e aí você vai subindo e vai ganhando diamante e experiência. E quando você chegar no último round, se você for vencedor, você já ganha 10 moedas. Esse daqui é uma das formas de ganhar essas moedas de graça, tá? E é essa moeda que você vai usar pra fazer o saque. Além disso, você também pode jogar aqui a parte intermediária que você vai gastar moedas pra entrar, porém a recompensa é maior. Clicando aqui, ó, você vai gastar 10 moedinhas pra se registrar, você vai jogando todos os rounds, e nesses últimos aqui, conforme você se classificar, você vai ganhar a moedinha de ouro que você vai utilizar pra fazer o saque. Então, você vai ganhar as primeiras moedinhas de ouro de graça, só que você não vai poder já acumular elas. Você vai ter que usar pra entrar nos próximos campeonatos pra poder continuar ganhando. E também começar a ganhar uma quantidade maior de moedas, beleza? E depois disso, você vem aqui e entra no modo clássico, e vem na parte competitiva, é aqui onde você ganha as maiores premiações. Só que aqui você vai precisar de um ticket, ou então de 100 moedinhas pra entrar, beleza? Você pode ver aqui, ó, que nessa competição de ticket, você ganha 40 moedinhas se você pegar a primeira colocação, e nessa outra aqui que você paga 100 moedas pra entrar, você ganha 410 se pegar a primeira colocação. Esse daqui é o que você ganha mais rápido, porém as pessoas que jogam aqui são melhores, tá? Como que eu comecei de graça, galera? Depois que você jogar algumas partidas casuais aqui, que você só vai ganhar diamantes, vai liberar essa partezinha aqui embaixo pra você, ó, tá vendo onde tá o número 1 aqui? Clicando aqui, você vai ter algumas recompensas de premiações, tá? E a primeira recompensa aqui, ó, é esse ticket, justamente o ticket que eu mostrei que você usa pra entrar lá na outra competição, que você ganha moedinhas douradas. Então, pra iniciar grátis, você entra, começa a jogar, joga algumas partidas até liberar essa parte aqui, e você poder pegar esse ticket aqui de graça, tá? Como que você ganha pontuação aqui? Fazendo missões, ó, vindo aqui na opção das missões, você vê, ó, jogar uma partida competitiva, já fiz essa missão, clico aqui pra receber, ganho pontuação. E aí, ó, você vai vendo aqui as missões que tem pra fazer, e vai ganhando aqui a sua pontuação, pra subir aqui e ir desbloqueando premiações, beleza? Tem diária, tem semanal e também tem por temporadas. Então, jogou, pegou o ticket, você volta, entra aqui no modo competitivo clássico, e vem aqui nessa partida por ticket. Só que aí você tem que ser bom, e tem que pegar a primeira colocação pra ganhar moeda, tá? Eu jogo muito bem Fall Guys, por isso que eu tô conseguindo fazer aqui diretamente do zero, sem investir nada. Quando a partida começar, o jogo vai selecionar uma fase aleatória aqui pra você jogar, e aí vai começar a partida assim, tá? Você vai jogar contra outros players, tá? É a partida PVP, e o seu objetivo é sempre chegar em primeiro lugar pra ganhar a premiação, beleza? As partidas são iguaizinhas as do Fall Guys, então é um mapa onde tem vários obstáculos pra você passar, beleza? Por isso que eu falei que é importante você configurar o seu emulador, se você não tiver no celular, pra poder jogar certinho, ó. Depois que eu peguei a manha de jogar no emulador, galera, eu tô conseguindo pegar em primeiro quase todas as partidas que eu jogo, tá? Tá bem fácil. Tem vários obstáculos, e além dos obstáculos, tem algumas coisas no mapa que aumentam a sua velocidade, e assim você vai conseguir se destacar dos outros jogadores. Por isso é importante, antes de você entrar no modo que você ganha e que gasta moedas, é importante você treinar no modo só de diamantes, pra você conhecer um pouco dos mapas, e também saber esses macetes do que te dá vantagem, qual o caminho que é mais rápido, porque isso faz toda a diferença na hora de ganhar e de jogar. Então, ó, essa primeira partida aqui, eu fiquei em primeiro colocado, você vê que no começo é uma movocada, todo mundo se empurrando, todo mundo se batendo, às vezes os personagens, eles podem empurrar você pra fora do mapa, então toma cuidado com isso, tem gente que faz isso de propósito, ou às vezes só entra no jogo pra ficar te atrapalhando, pra você não conseguir passar. Então, o importante é você prestar atenção nisso, e sempre tenta ir pelo local que tá mais vazio, opa, deixa eu desviar aqui, desviar aqui, desviar desse último, agora continuar aqui essa fase. Então, sempre tenta ir pelos locais que tá mais vazio, agora eu tô em primeiro colocado aqui, são 12, vão ter 12 vencedores nessa fase, eu já tô em primeiro, justamente porque eu já conheci esse mapa, eu já joguei ele, então é mais fácil pra mim passar. Às vezes a movimentação da câmera aqui dá uma travada, ó, acabei caindo, a galera tá me alcançando agora. Jogar no emulador, ainda assim, mesmo com ele configurado, é mais difícil que jogar no celular, tá, galera? Então, eu recomendo você aí que for tentar, tenta pelo celular primeiro, que pelo emulador, às vezes eu tenho que dar uma paradinha pra virar a câmera, porque senão eu não consigo ver pra onde eu tô indo. Essa parte aqui das flechas é muito chata, porque a flecha quando bate em você, ela te empurra. Vamos, 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 vamos conseguir. Vai, 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 que dá, vai, que dá. Ó, apertei o botão errado, não era o botão que eu queria apertar, ó. Já duas pessoas passaram lá a linha de chegada, vamos tentar chegar pelo menos em terceiro, vamos ver se dá, ó. Vai, 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 vai direto, pula. Aí, beleza, consegui chegar em terceiro nessa segunda fase. Essa fase aqui, galera, que foi selecionada, é uma cópia idêntica do Fall Guys. Então, eu sei jogar ela tranquilamente, porque eu jogava muito essa fase aqui. O segredo é você ficar pulando de um em um, andando devagar, sem ficar desesperado. O problema só aqui no emulador é controlar a câmera, porque você tem que ficar olhando pra onde você tá indo. Então, eu, é, o seu objetivo é não cair. Se você cair, você perde. Então, eu vou ficar tentando desviar de todo mundo aqui. Ó, já caí uma vez. Vou pular aqui, pulei errado. Nossa, já caí tudo lá pra baixo. Vamos ver se eu consigo, é, me manter. Minha estratégia é sempre ir andando e olhando pra onde eu posso pular depois, se eu precisar. Ó, mais uma vez, não consegui pular, galera. E tá bem competitiva essa fase aqui, que tá todo mundo no mesmo nível. Pula, pula, pula. Quase cai na água. Isso aqui é o último nível. Se eu cair aqui, eu já perco. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar andar pelo meio, porque assim, a galera que cai lá de cima, ela vai direto pra água e vai perder. Então, eu vou tentar tirar todos esses lugares aqui do meio pra galera cair direto. Esse peixe que eu peguei, dá pra arremessar e jogar na cabeça dos outros carinhas, dos outros competidores pra você ganhar. Falta só um cara cair pra eu ganhar, ó. Ó, eu consegui ganhar. Eu peguei primeiro lugar aqui, mesmo não conseguindo enxergar direito a fase, e eu vou ganhar aqui a recompensa em moedas douradas, ó. Além das minhas pontuações ali, experiência, eu ganhei as moedas douradas. Só achei esquisito que eu ganhei 25, mas falava que era 40 lá na competição, né? Mas beleza, já mostrei pra vocês que dá pra fazer de graça. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs. Aqui tem vídeo quase todos os dias, sempre com projetos que já estão pagando de alguma forma, pra você ter um lucro e fazer um dinheirinho aí. Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo e ajudar a gente a continuar crescendo. Valeu, tamo junto. Então conforme você for ganhando as partidas, você vai acumular aqui essa moedinha que você utiliza pra fazer o saque. Tem outras coisas aqui dentro que você pode fazer também, ó. Por exemplo, você pode vir aqui e utilizar os seus diamantes pra conseguir comprar skins ou outros bonequinhos pra jogar com eles. Não recomendo. Dá pra você comprar roupinhas também, mas isso daqui é desperdiçar diamante, porque como eu falei, eles vão liberar aí um modo de você trocar o diamante pelo ouro, tá? Clicando aqui nesses três risquinhos, aqui a gente também tem essa opção aqui de missões. São outras missões. Lá era o passe de batalha, aqui são as missões do jogo mesmo. Também tem missão diária, semanal, conquistas e missões de nível, tá? E todas essas missões, elas vão te dar aqui premiação em diamantes. Como eu falei, tá pra liberar a troca de diamante por moeda dourada. Você vindo aqui na loja, aqui tem alguns benefícios pra galera que investe no game, que ganha aqui alguns packs, mas vindo aqui na parte de exchange, eles mostram aqui, ó, que uma moedinha dourada dá mil diamantes e mil diamantes dá uma moedinha dourada. Só que quando eu clico aqui pra fazer a troca, ele fala que a minha quantidade de diamantes é insuficiente. Eu não sei se é bug, eu não sei se eles travaram isso, mas eu tô economizando meus diamantes pra quando liberar, eu trocar tudo por moedinha dourada, tá? E outra forma de você entrar no game, se você não quiser ir de grão em grão pra ir um pouco mais rápido, você pode depositar aqui e conseguir as moedinhas douradas pra entrar nos campeonatos que pagam mais, tá? Só que lembrando, tem que vencer as partidas. Então você tem a partir de 20 reais aqui que dá 200 moedinhas. E pra você que é inscrito do canal NFT Labs, eu vou fazer o sorteio de 3 packs iniciais pra você poder iniciar aqui com mais facilidade, beleza? A vantagem de ser inscrito do canal. Então, deixa um like e um comentário nesse vídeo, porque eu sorteio sempre pelos comentários e o resultado sai no nosso grupo do Telegram e também precisa seguir nossas redes sociais. Vou deixar o passo a passo pra participar do sorteio aí na descrição do vídeo, só clicar pra ver. O sorteio vai acontecer quando esse vídeo aqui bater 400 likes, tá? Geralmente o pessoal entra com o pack de 20, porque aí eles já podem vir aqui, ó, e fazer essa partida aqui que custa 100 moedinhas pra entrar e a premiação é 400. Assim, eles vão ganhando aqui a moedinha dourada mais rápido, beleza? Esse modo competitivo é o mais rápido pra ganhar, porém, se você perder, você vai ser descontado dessas 100 moedinhas aqui, beleza? Depois que juntar tudo, como eu já mostrei pra vocês, só vir aqui nessa opção do cartão e fazer o saque mínimo de mil moedinhas, tá? Então é dessa forma que o jogo Gallop Party tá pagando hoje, galera. Já dá pra iniciar grátis, porém requer habilidade, mas é mais uma oportunidade aí pra quem for bom conseguir fazer dinheiro, beleza? Deixa aí nos comentários se você curtiu o game e vai jogar pra fazer um lucro e ganhar um dinheiro. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos pra eles ganharem também. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau.